O primeiro contato com o Nelson Sargento foi no começo da década de 60 do século passado. Então, portanto, aí 54 anos que eu conheci o Nelson Sargento. O tempo para quem pode, o tempo que nós corríamos aquelas biroscas do buraco quente lá em Mangueira. O primeiro contato, e uma vez eu disse pra ele assim, o Nelson, olha, você tem na sua trilha, a sua trilha, vai ser aquele segmento do Cartola. Ele olhou pra mim assim, não acreditou muito não. A vida deu todos os nossos caminhos e agora tá aí o Nelson Sargento conosco, 90 anos, quer dizer. Quando eu conheci o Nelson Sargento, ele tinha cerca de 30, 36, tinha 36 anos. Acompanhando a trajetória dele. Acompanhando a trajetória dele. O Nelson foi persistente, não? Ele não ficou só nos primeiros dias. Olha, ele pra mim foi mais persistente na primeira hora do que o Cartola. Porque o Cartola assumiu um tempo. Desapareceu um tempo e voltou depois. E o Nelson ficou ali, aquela formiguinha, né? Trabalhando dia, 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 até construir toda a sua vida, toda a sua trajetória. E hoje, eu presidente de honra da Mangueira, com muita honra e com muita alegria pra todos nós. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.